Achar servo para as coisas boas a gente acha dos montes O congresso é antes, durante e depois Achar servo para o dia do congresso chove Mas acha para uns dias antes Acha para colocar a mão no bolso Acha para vir lavar a cadeira Não acha? Quando a gente é servo a gente não escolhe o lugar de servir E tem mais Sabia que muitas das vezes você vai servir Você vai estar fazendo o melhor Você vai estar tirando do bolso Você vai estar renunciando o seu tempo na tua casa E tem gente que não vai se agradar E tem gente que vai dizer não precisa E tem gente que vai dizer pode deixar Jesus foi até numa cidade Pegou o seu barquinho, atravessou Lá tinha um homem demoniado que ninguém tirava esse demônio dele O povo prendia ele em corrente Ele soltava das correntes Andava nu pela cidade Ninguém conseguia fazer nada Aquele homem tinha casa Tinha família E ninguém podia ajudar aquele homem Mas Jesus sai do seu lugar e vai até lá Repreende esse demônio O homem volta a ficar são Agora ele pode voltar para sua família Para sua casa Para sua vida normal Porque Jesus chegou e libertou aquele homem Que notícia de alegria Que notícia de felicidade Todo mundo conhecia a história daquele homem E ver aquele homem curado Liberto Jesus foi servir ali Mas sabe o que acontece? Alguém olha para Jesus e está dizendo Sai da nossa cidade Alguém está olhando para Jesus e fala Some daqui Esse negócio aí está estranho Nós não queremos você aqui Tem alguém que está olhando as benfeitorias Que o Senhor tem te levantado para fazer Às vezes você está fazendo mais do que você pode Dentro da tua casa Para o teu filho Para o teu marido Às vezes você está fazendo mais do que você pode Para aquele grupo que você quer ver o melhor Mas eu vim dizer para você Que a sua guerra não é contra o homem É contra principados e potestade E eu vim te lembrar que o Senhor te deu autoridade Para pisar em serpente e escorpiões Você não vai parar de servir Porque tem alguém carnal de maus Que não entendeu Que foi Deus que te levantou Você não vai parar de falar Você não vai parar de fazer Você não vai parar de contribuir Porque tem alguém Que está tão distante da voz do Senhor Que não tem percebido A tua renúncia Só que se você colocar na tua cabeça Que sempre que você servir Você vai receber um tapinha nas costas Um abraço, um cheiro Você vai ficar se frustrando É por isso que o erro de muitas pessoas Servir esperando recompensa Servir esperando elogio E eu aprendi que o elogio Muitas das vezes estraga Acomoda Mas um problema é em servir É você estar esperando algo Você tem que servir sabendo Que nem todo lugar será bem recebido Que nem todo lugar vão lá se agradar Darabai, decanta Mas não pare de servir Mas não pare de fazer Da caia a paz Acomoda 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 Tchau.